E aí galera, quem que tá falando? Hoje eu tô aqui com mais vídeo pra vocês ensinando uma manha pra vocês galera com meu pai E aí pessoal, tudo bem? Vocês vão apertar pra baixo B e A junto, não solta e aperta start se você fizer isso na tela inicial vai piscar de vermelho isso aí significa que você conseguiu fazer o macete pra 5 vidas e 5 continues no início pessoal como dá pra gente ver, a gente começa com 3 vidas e 3 continues mas a gente vai começar com 5 vidas e 5 continues com esse macete, então vamos fazer juntas pra baixo B e A start vocês viram que piscou vermelho ali? então deu certo olha que legal ali ó estamos de 2 players mas isso aqui pessoal a gente tá só jogando pra vocês verem aqui como é que é que funciona então é isso pessoal espero que tenha gostado do vídeo que Deus abençoe a vocês então galera muito obrigado por assistir até agora esse vídeo só foi simples só que eu acho que vai ajudar muita gente então valeu falou e tchau tchau